Felícia, assim você me mata Ai, o céu te vê, ai, ai, o céu te vê Avisou você já Nossa, nossa, assim você me mata Ai, o céu te vê, ai, ai, o céu te vê Felícia, Felícia, assim você me mata Ai, o céu te vê, ai, o céu te vê Avisou você já